Olá, para você que está ligado aqui no canal do BTG Pactual, eu sou o Lucas Amadeu. Para quem não me conhece, gente, eu adoro viajar e busco sempre as melhores experiências do mundo. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês três dicas para vocês viajarem do jeito que o Amadeu gosta. Primeiro, como eu reservo os melhores hotéis e restaurantes no exterior, em cada um dos destinos que eu vou. Depois, porque eu não levo dinheiro, eu só levo cartão de crédito das minhas viagens e ainda assim eu não pago mais imposto. E também, como faço para fazer compras no exterior e ainda parcelar. Primeira dica, como é que eu faço para descobrir os melhores hotéis e restaurantes de cada uma das cidades que eu visito no exterior. Tem dois sites que eu gosto muito e eu recomendo para vocês. Primeiro é o Forbes Travel Guide, que é o site que lista ali os melhores hotéis do mundo, tem inclusive hotéis aqui da América Latina. Depois, o Guia Michelin, famoso Guia Michelin, que indica hotéis e restaurantes. E para os restaurantes, gente, ele dá uma nota de 1 a 3 estrelas, as famosas 3 estrelas Michelin. Quando um restaurante é indicado com 3 estrelas Michelin, quer dizer que vale você viajar para aquele destino só para conhecer aquele restaurante de tão bom que ele é. E se você quer fazer uma viagem gastando um pouco menos em hotéis mais comuns, vale lá a dica do TripAdvisor, a lista de hotéis do TripAdvisor e também outros sites que indicam ali hotéis mais acessíveis. Segunda dica, muita gente estranha quando eu falo que eu não levo dinheiro nas minhas viagens. Eu levo só o famoso Alma Black, que é o cartão Black do BTG Pactual. Por quê? Muita gente pensa que você paga mais IOF do cartão de crédito. De fato, a regra para o Brasil é que no cartão de crédito o IOF é de 5,38%. Só que aqui no BTG Pactual, você pode contratar o benefício do IOF especial, que ele reduz para 1,1%. Então lembrando, de 5,38%, o IOF é reduzido para 1,1%, que é o mesmo IOF se eu fosse trocar o real ali por dólar na casa de câmbio. Então, muito mais prático, facilita na organização, não precisa ficar andando com aquele monte de cédulas de outros países que eu me confundo todo. Ainda tem o IOF reduzido. Terceira dica, e essa muita gente não vai acreditar, porque parece bom demais para ser verdade, e é de fato. Aqui no BTG Pactual, você pode parcelar suas compras feitas no exterior. É isso mesmo, a gente, parcelar compras internacionais. Por exemplo, você pode comprar um iPhone nos Estados Unidos, que a gente sabe que acaba saindo bem mais barato que no Brasil, e ainda parcelar. Se fizer aí na tela essa simulação que a gente fez, claro que está considerando o dólar de hoje, mas você repara que, claro que sai mais barato comprar iPhone nos Estados Unidos, e parcelado no BTG, por conta do benefício do IOF especial, sai mais barato do que comprar um iPhone nos Estados Unidos com cartão de crédito da concorrência que não tenha esse benefício. E um ponto importante, na hora de fazer o parcelamento de compras internacionais, você não parcela na hora da compra como é aqui no Brasil. Você parcela depois no aplicativo BTG Banking, você entra ali na seção cartão de crédito, e vai ter a opção parcelar compras internacionais. Você vai ver a quantidade de parcelas disponíveis, confira também a taxa de juros vigente no momento. Aliás, minha gente, muito importante, antes de viajar, não esqueça de habilitar o aviso viagem no app BTG Pactual Banking. Você acessa ali a opção cartão de crédito, e seleciona aviso viagem, que vai indicar o país, o destino para onde você vai viajar, e o período da viagem, para garantir que o cartão funcione naquela região, para que não ocorra nenhum tipo de bloqueio das suas compras. Lembrando também, que num outro vídeo, aqui no canal do BTG Pactual, eu dei várias dicas sobre como programar a sua viagem, como organizar a sua viagem, e o link está aparecendo aqui, em algum lugar na tela para vocês. Depois de tanta dica boa, minha gente, o que você está esperando? para clicar aqui embaixo, e solicitar o seu cartão Black BTG Pactual. Dê um BTG nas suas viagens!